E vamos fazer só um, eu falei que é só, eu liguei alguns controles básicos aqui, como leme, essas coisas, e vamos ver se ele, se ele reage bem aos controles, nada de dar partida pessoal, só ver se os controles está tudo ok aqui, freio, ok, naquele estilo, você só decola e volta, só dar uma voltinha aqui que eu configurei alguns botões aqui, vamos ver se está tudo ok, bora lá, opa, 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 NWR, NWR, beleza, NWR, agora sim, vamos dar uma voltinha, como diz o outro, vamos ali e volta, vamos ver como é que estão os controles, uma coisa é certeza, parece que o acelerador aqui está sensível demais, o pedal também, vamos dar uma olhada lá, olha o bichão aí, uhul, não vamos pedir também permissão para decolar pessoal, só dar uma voltinha para ver os controles aqui, aquele famoso teste, decola e volta, é, trabalhar com essa tela aqui vai ser foda, igual lá no foco, você tem que se esticar tudo para mostrar para vocês, F16C, vai pé, fazendo só um testezinho rápido pessoal, só para ver como é que estão os controles, o básico né, é, beleza, deixa eu ver o que é que eu preciso, não esqueça disso, acho que está tudo ok, vou te falar uma coisa, falcon BMS vai ficar alguns meses sem passar lá pessoal, não tem jeito de não ficar sem passar lá, mas vai ficar alguns meses sem passar lá no falcon BMS, vai ser uma dó, é uma dó também que esse aqui também não é nenhum falcon BMS né, bora lá, bora lá, vamos decolar, é, estamos nessa base aqui, de teste aqui em Nevada, vamos decolar, dar uma voltinha e voltar, bora lá, NWS desligado, vamos lembrar do falcon, vamos com a coisa que eu preciso do leme, tá ok, freio aerodinâmico, bora lá, vamos ver se ele pausa, vamos decolar e pausar, é, deixa eu ver o falcon, é, menos de 300, o trem de paus tem de ser recolhido a menos de 300, bora lá, senão você vai ficar sem ele, para menos lá, para menos, ah, o manual diz isso né, lá no falcon, se você passar de 300 com o trem de paus recolhido, você fica sem ele, vamos ver se dá para ver o pós-combustão aqui, é, está meio fraquinho né, mas fazer o que né, coitado, foi lançado agora, só reduzir, pera aí, vamos reduzir isso aqui, só reduzir, beleza, antena, pulsou, ok, só dando uma voltinha rapidinho pessoal, só para ver como é que estão os controles, rapaz, quando eu entrei aqui na primeira vez desse avião, eu jurava que eu estava sem a carlinga, você acredita, é, vamos acelerar aqui pessoal, deixa eu pausar rapidinho ali, que eu tenho que editar um vídeo ainda hoje, esqueça só uma voltinha rápida, só para ver como é que estão os controles aqui, realmente está suave, a manete aqui está muito sensível, não pode pôr a mão nela que ela está, nada de errado, só pausar, vamos ver se a gente dá conta de pausar ele pela primeira vez, vamos ver se a gente pausa ele pela primeira vez, coisa que eu falei, tinha que fazer, configurar alguns controles básicos, como eu comentei, o pessoal do DCS fez o seguinte, para quem tem o rotas do A10, muitos dos controles básicos já está configurado automaticamente, já facilita a sua vida para começar ele rapidinho, já facilita a sua vida para começar ele rapidinho, ensói, vamos pausar, está escutando o freio aerodinâmico, dá uma olhada lá, dá uma olhada lá, vamos pausar, vamos pausar senhores, primeiro posto do F16, F16C Viper, só com os controles básicos configurados pessoal, tem muita coisa para mexer aqui ainda, só que eu não aguentei, assim que eu terminei de instalar, fui lá comi um negócio e falei, pera aí, deixa eu ver os controles, enquanto isso eu tenho de editar um vídeo ainda, bora lá, vamos pausar, sem conversa fiada, ok, obrigado, vai, a linha, vamos fazer, tentar pausar ele de boa, um pouquinho para a esquerda, beleza, aqui, vamos tentar manter isso aqui, tá vendo no road ali a altitude do radar, letra R, é viu, F16C é esse mesmo, dá para pausar assim, dá para pausar assim, é, eu quero luz verde no painel, só isso, pelo amor de Deus, dá para pausar assim fi, olha lá, de boa, 110, 90, 130, 120, 90, 70, 70, mantém, 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 mantém waktu mantém, 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 mantém é, nåte egg, nem você faz melhor que nós É, filho. Fazer o que, né? Todos aqueles anos no Falco, valeu alguma coisa. Uhul! Mané! É isso aí. Pousamos de boa. Primeiro pouso no F-16C, vai pé, aqui no DCS. E olha que tem que configurar um monte de coisa aqui ainda, pelo amor de Deus. É isso aí. A ideia era só decolar e dar uma voltinha, pessoal. Só uma palinha. Só uma palinha da máquina. É isso aí, pessoal. É só um vídeo só para ver como é que está os controles aqui. Obrigado, hein. Não esquece de dar o joinha. Valeu! Fui! 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 Obrigado.